Eu não sei aonde aquele hipo-rex e aquele nasuto estão indo, só sei que agora eu tô aqui ó, tomando um solzinho porque tá amanhecendo e eles estão indo ali pra baixo, eu acho que tem alguma coisa ali ó. Eu já escutei alguns gritos também, tem algo meio suspeito aqui na redondeza. Enfim, nós estamos agora de Austro-Raptor, eu tô procurando algumas carcaças pra gente já que infelizmente não temos aquele poder gigantesco de um carnívoro de médio ou grande porte, então a gente tem que se contentar só com as carcassinhas. Enfim, vamos indo aqui ó, eu acho até que o nasuto desceu, ali tá ele ó, sério eu tô escutando muito grito aqui pra baixo. Eu vou seguir aqui o nasuto, também já aproveitar caso ele elimine alguém, a gente tem uma boia. Olha, só tem alguma coisa deitada aqui, será que é aquele... não, é um para, eu achei que era o hipo que a gente tinha visto antes, mas não. Ih, tem um herreira ali, tem um neuro lá na frente e eu acho até que tem um rex pedindo amizade pro neuro, olha só, tem uma família deixante aqui do lado. Caraca, eu sabia que a gente ia encontrar alguma coisa, mandar amizade pra esse herreira. E aí herreira, beleza? Não quero treta contigo, fica tranquilo aí. Tô se comunicando ali do outro lado ó. E o herreira tá vindo muito próximo, mandar ameaça pra ele. Tá, ele tá olhando pra lá ó. Aí já mandei um grito pra ele ali, ele olhou pra mim, mas eu acho que ele não vai me atacar. O problema é que se eu der bobeira, talvez eu tome um ataque, então eu vou me afastar um pouquinho. Não quero chegar tão perto. E eu acho que aquele herreira tá esperando alguma coisa também. De repente são os filhotes ali ó. Olha, por enquanto eu não sou uma ameaça pra eles, então eu consigo passar aqui tranquilamente. Ó, esse aqui tem três ovinhos. Do outro lado, vamos ver aqui ó. É, e aqui no ninho dos para não tem nada por enquanto. Mas o para tá olhando pra mim aqui ó. O que que houve para? Relaxa aí que eu não vou te atacar. Não você no caso. Agora que eu vi que tem um galimimos correndo pra lá e pra cá. Tá correndo em volta ali do neuro. Temos também um raptor aqui do lado. Ó, o Rex tá em posição de ataque. Opa, a gente vai ter comida aqui? Tá, não posso dar bobeira porque tem aquele herreira que tá correndo pra lá e pra cá. Ele pode me atacar também. Então vamos ficar atento. Ó, mais um raptor aqui. Tem um dourado e esse branquinho agora. Vou correr aqui pro outro lado. Pra eu ver o que que vai acontecer. Foi pra cima. Mordeu. Nossa, velho. Tá rolando batalha, eu sabia. Aí ó. Mandar ameaça. Olha só a disputa territorial. O Hippo Rex tá lutando com o neuro pra ver quem é que vai tomar conta aqui do território. E eu só tô olhando em volta pra tentar pegar um pedacinho de comida. Não que eu esteja com fome, mas eu quero me divertir mesmo. Ó, o Rex tá sabendo atacar. Ele se afasta, ataca. É, já era aqui pro neuro. Nossa, veio potente. Foi pra cima, mordeu. Quase pegou ali o Galimimus. Já conseguiu dar alguns ataques. Eu vou morder esse Galimimus. Sai daqui, Galimimus. Vai pra lá. Aí ó. Vou pegar ele, vamos pegar. Eu também vou caçar, velho. Vamos aproveitar aqui, ó. Toma. Eu tenho uma mordida. Olha, ele tá vindo aqui. Ih, rapaz, agora ele tá me caçando. Socorro. Aí, driblando ele. Aí ó. Mordendo. Tá, beleza. Errei tudo, legal. Eu tô ficando cansado. Pera aí. Não deveria ter brincado com esse Gali. Ó o Gali, velho. Tá atrás de mim. Socorro. Ah, trolei ele. Olha aqui, ó. Pronto. Já me afastei daquele Galimimus. Eu acho que a batalha do Neuro e do Hippo já acabou. Então a gente pode descer ali e comer um pouquinho. Glória. Acabei dando de cara aqui com o Avaceratops sendo atacado pelo Herreira. Tá mordendo ali. Ó, mais uma carcaça pra gente, o que é muito bom. E pelo que eu tô vendo aqui, o Shanty tá machucado. Eita, nossa. Ó, acabou ali. Conseguiu pegar. E o que que houve aqui, ó? Estranho. Opa. Nossa, me assustei aqui com o Raptor. Caraca, o Shanty tá muito machucado. E o Neuro tá vivo. E cadê o Rex? Será que... Será que o Rex foi derrotado, foi expulso pelo Neuro e pelo Shanty? Talvez. Até porque, né, o Shanty tem ninho aqui, então ele pode ter se sentido ameaçado e botado pra correr o Rex. Nossa. Por isso que ele tá machucado. Faz sentido. Será que tem algum filhotinho aqui, ó? É, pelo visto não. Só tem três ovos por enquanto. Acabou de aparecer um filhotinho aqui, ó. Eu posso tentar pegar. Vamos lá. Olha que pequenininho. Opa. O Shanty se levantou aqui. Será que é o ataco? Nossa, se eu errar o ataque, será impossível de pegar o filhote. Opa. Calma, tá. Deitou ali o Shanty. Nossa, só um ataque, galera. Sério. Olha só, tem um Drillzinho ali, ó. E acabou de chegar outro Shanty. Então melou. Não vai dar pra atacar mais o filhotinho. Se eu atacar, com certeza eu faleço. O que eu posso pegar é o filhote de Drill. Que eu vi que ele tá aqui, ó. Ali ele, ó. Bem no meio dos Shants. Tá, eles deitaram agora? Eu vou esperar o filhotinho de Drill se afastar e aí eu pego ele. Enquanto isso eu vou fingir que eu não quero nada com nada. Bem ali na frente tá o filhotinho. Vou pegar ele. Agora. Bora, bora, bora. Toma. Peguei. Aí. Consegui capturá-lo. E agora a gente devora. Opa. Já mandei socorro. Só quero um pouco de comida. Aí o Shanty tá olhando pra mim. Ó, poderia atacar o teu filhotinho, né? Ui. Tô com medo, galera. Tô mandando socorro. Sai. Sai que é minha comida. Deitou em cima. Pô. Minha comida, cara. Mas desculpa aí, velho. Só quero me alimentar. Mandar ameaça pra ele saírem. Aí, ó. Pô, cara. Eu só quero comer aqui, ó. Por favor. Se afaste aí pra eu me alimentar. Aí, 100% já. E ó, o herreiro aqui do lado. Mandei ameaça pra ele. Tá. Beleza. Partiu de pé. Ai. Que isso, velho? Caraca, tentou me atacar, velho. O Shanty loucou, velho. O Shanty loucou. E eu quase fui atacado pelos Raptors. Tá. Me afastei agora. Pelo menos eu consegui ficar 100%. Eu vou correr pra bem longe. Porque eu já tô ficando muito cansado. E a gente precisa recuperar, né? Agora a gente fica aqui, ó. E já descansa. Caraca, sinistro. Quase que eu faleci, velho. Bom, eu já vou me afastando agora do território. Eu tenho que me recuperar um pouquinho aqui. Mas não tem problema. Vocês podem ver ali que eu ainda tô cansado. Mas tudo bem. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Valeu. Ficamos por aqui com as nossas peripércias do Austro Raptor. Tchau.